Além de excelentes filmes como Vingadores Ultimato, a Marvel sempre nos trouxe também excelentes jogos. É isso aí, mas eles são muitos, tem muita coisa boa, são muitos anos que a Marvel vem nos providenciando jogos fenomenais. E como eles são muitos, a Joinville Games vai fazer um favor pra você e vai trazer aqui pra você já uma lista bem enxutinha com os 5 melhores jogos da Marvel. Ah, e só pra deixar claro, eu tentei fazer uma coisa meio mista, tá? Então eu não botei só jogo de luta, porque se fosse, né, eu ia botar Marvel vs. Capcom 1, 2, 3, o time infinito. Eu ia botar todos os jogos de Marvel vs. Capcom, então ia ficar uma lista meio chata. Então eu tentei ser um pouco variado e variar nos estilos de jogos que a gente tá trazendo aqui, tá? Então eu tentei trazer um de cada gênero, um de cada personagem e tal, pra ficar divertido, pra ficar legal, beleza? Então não me culpem por isso. O primeiro jogo da nossa lista é óbvio que tinha que ser Marvel vs. Capcom 2. Eu já tinha colocado ele aqui na lista dos melhores jogos de luta da história, então eu não preciso falar muita coisa sobre ele estar nessa lista dos melhores jogos da Marvel, né? É óbvio que ele tinha que entrar aqui, na minha opinião, é ainda um dos melhores jogos de luta da história e é o melhor jogo da Marvel, tá? Geralmente eu não boto ordem aqui nessas listas, mas esse é o melhor jogo da Marvel, é um dos personagens mais divertidos, que você tem bastante jeito de utilizar, eles têm bastante personalidade, né? Você consegue jogar com eles e saber que são eles, né? Por conta dos golpes que eles apresentam. Então, além disso tudo, ainda é um jogo divertidíssimo, tem um modo história legal, na verdade não é meio um modo história, né? mais um modo arcade, mas a gente conta com uma história aqui com muitas aspas na palavra história. É um jogo espetacular, é um jogo sensacional, é um dos jogos mais icônicos de luta da história e tem os golpes mais icônicos de luta também de todos os tempos, óbvio que contando com a ajudinha da Marvel ali, de seus personagens espetaculares. O segundo jogo da nossa lista é Incredible Hulk Ultimate Destruction. Sim, esse é o clássico jogo do Hulk do Playstation 2, a gente tem um jogo do Hulk legal lá no Super Nintendo, mas ele é mais ou menos, e eu prefiro muito mais esse aqui, eu acho que você se sente muito mais como Hulk, porque você pula pra tudo quanto é lado, você tem um mundo meio que aberto, entre aspas aberto aqui, mas as fases são abertas, e você pode destruir prédios, você pode destruir tanque de guerra, você sai pulando, causando explosão, você pega um carro e transforma o carro em duas luvas pro Hulk usar nas mãos, e você bate nos caras com a mão do Hulk, você é gigante, você pega o cara, amassa a cabeça do cara, cara, é uma diversão total, há um modo história dele, eu acho mais ou menos assim, a história dele é meio complicada, é meio assim, você faz mais do mesmo toda hora, mas o modo que tem, tem um modo que é livre, você tá livre pra destruir a cidade lá, e só se divertir, como se fosse um GTA assim, vai vindo cada vez mais polícia pra te destruir, entre aspas aqui, polícia né, que vem um exército com um helicóptero, tanque de guerra, tudo pra tentar destruir, e você pode ir destruir em todo mundo, é divertidíssimo, e é a experiência perfeita pro Hulk, se você quer saber como é seu Hulk, joga esse jogo, que ele com certeza te traz essa experiência. Incredible Hulk, Ultimate Destruction, O terceiro jogo da nossa lista é Ultimate Spider-Man, sim, eu não vou colocar o Spider-Man no Playstation 4, que saiu agora da Marvel e tal, é um jogo legal e tal, mas eu tenho meus problemas com ele, tem muita parte que eu não gostei naquele jogo, apesar do gameplay ser espetacular, mas eu ainda fico com Ultimate Spider-Man, acho que é o jogo do Homem-Aranha mais divertido, que eu já joguei, e tem também controles espetaculares, é um jogo do Playstation 2 e do PC, acho que saiu para Xbox também, mas ele é fantástico, ele ainda traz uma coisa, que o novo jogo do Homem-Aranha aí não traz, que é você poder jogar com o nosso querido Venom, é isso aí, você joga com o Venom, comendo gente, pulando por aí, comendo gente com a boca, tá pessoal? e é muito da hora, é um jogo bem divertido, ele tem as mesmas mecânicas aí praticamente, do jogo que você está acostumado a jogar do Homem-Aranha, você pode se pendurar nos prédios e tal, e passando, ele ainda tem um gráfico bem legal, um gráfico todo destilizado, com cel shading, para parecer como se fosse realmente uma história em quadrinhos, então você se sente bem imerso ali, no mundo do Homem-Aranha, com os gráficos, e com o gameplay espetacular, que é esse jogo do Playstation 2, é bem velho, O quarto jogo da nossa lista, é Marvel Ultimate Alliance, e a Marvel, ela tem meio que um costume, de fazer 342 jogos, nesse estilo que vocês estão vendo aí, vai até sair o Marvel Ultimate Alliance 3, aí para o Switch, vai ser exclusivo do Switch, acho que esse ano sai ainda, no final do ano, se eu não me engano, e são jogos que você fica olhando, você fala, nossa que esquisito, jogo de visão por cima, você controla quatro personagens, que negócio esquisito, mas quando você vai jogar, é divertido para caramba, eu adoro essa série, ele tem lá, se eu não me engano, começou com o X-Men Legends, esse estilo de jogo, que você controlava só os X-Men, e depois eles lançaram esse, que é com todos os personagens da Marvel, todos, entre astros, óbvio que não vai ter todos, não tem como ter todos, mas tem bastante, se eu não me engano, são 36 personagens, que você tem disponível, para você utilizar, e cada um deles, é muito bem, muito bem feito, cada um tem os seus próprios golpes, eles se comportam, como os próprios personagens, e ainda, quando você joga o modo história, eles meio que interagem, ali diferente, se você levar o Homem-Aranha, para interagir com o vilão, ele vai falar uma coisa, se você levar o Capitão América, ele vai falar outra coisa, então isso é legal, dá uma boa variada, no replay do jogo, você querer jogar mais vezes, para ver como os seus personagens favoritos, interagem, ali, nessas situações, eu acho ele muito divertido, e o fato de ter, essa gama gigante, de personagens da Marvel, muito bem feitos, para você utilizar, e para você jogar, eu acho que traz, um plus, aí para ele, em cima dos X-Men Legends, e tal, que são jogos bem parecidos, mas eu acho que o Marvel Ultimate Alliance, sobressai aí, é o melhor, é, dessa série, e é o melhor desse estilo de gameplay, é fantástico, se você não jogou, compre aí o do Switch, que com certeza, vai ser, fenomenal! E para finalizar, nós temos o jogo do The Punisher, para o arcade, sim, esse aqui eu fiquei em dúvida, porque tem um monte de jogo, da hora de beat'em up, jogo de briga de rua, aí legal da Marvel, eles fizeram uma porrada de jogo assim, tem uns do X-Men, para o Super Nintendo, e para o Mega Drive, que são divertidos para caramba, e tal, mas, o que eu mais joguei, e o que eu mais gostei, na verdade, achava os gráficos bonitos, gameplay divertido, os personagens legais, é o Punisher para os arcades, né, para o fliperama, como a gente gosta de falar aqui no Brasil, e é muito legal, você podia jogar ou com o Punisher, ou com o Nick Fury, né cara, era muito da hora, e é um jogo de briga de rua, não tem muito o que eu falar, já vai andando, e batendo nos caras, não tem muita diferença, mas é da hora, por o fato de ser o Punisher, ele é um pouco mais violento, né, o Punisher em português, eu esqueci o nome agora, mas é isso aí, eu chamo ele de Punisher, não sei porquê, mas, é muito da hora, ele é mais violento, você usa arma, você usa faca, tal, você usa o Nick Fury também, que é bem divertido, né, eles são personagens, tem uma variação bem pouca, assim, nos golpes, como a maioria dos jogos, de briga de rua, mas, ainda assim, é um jogo divertidíssimo, com gráficos muito da hora, eu adoro esse estilo de gráfico, que a gente tinha nessa época, dos arcades aí, dos beat'em ups, e é um jogo espetacular, eu acho o melhor, desses jogos de briga de rua, assim, desse estilo da Marvel, e ele tem que estar aqui nessa lista, apesar dele ser só para o arcade, ele é o melhor, com certeza. Mas então é isso aí pessoal, como eu falei no começo, existem vários e vários excelentes jogos da Marvel, ela é uma empresa espetacular nesse quesito, em nos trazer jogos bons, por isso, é óbvio que nessa lista aqui de só 5, vai faltar algum jogo aí, que você queria ver aqui na lista, e que você ama, então, deixa aí nos comentários, os jogos que vocês acham, que estão faltando nessa lista, vamos ver, quem sabe a gente faz uma segunda lista aí, com as sugestões de vocês, e também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação, de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal, e também não esqueça de acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... E aí E aí E aí E aí E aí